Opa galera, aqui é o NandaPlay, hoje eu e o Brick vamos enfrentar um monstro gigantesco que apareceu em vários filmes fictícios do Japão Nesse lugar onde a gente vai, nesse mapa, nós estaremos numa cidade onde esse monstro gigante vai tentar nos derrotar E aí que entra a ação de NandaPlay e também Brick Espero que vocês gostem, não se esqueçam, dá aquele like zanandaste, compartilha o vídeo com seus amigos E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra fazer parte da família Nandes E aí Brick? Olá Nanda, e aí, cadê o Godzilla? Cadê ele? Aproveita Brick, tá aí as armaduras com você, coloca suas armaduras e se prepare porque esse Godzilla tá aqui nessa cidade, você tá tão pequenininho Brick Caraca moleque, tá doido, tá doido Tá doido? Gente, eu não sei pra que serve, ah isso aqui tá na nossa mão, provavelmente é pra gente curar hein Brick Qualquer coisa, se a gente precisar, se a gente levar algum dano, nós poderemos utilizar isso, tá bom? Vamos caçar esse Godzilla Caraca, o Godzilla andou destruindo algumas coisas aqui, alguns carros, algumas coisas parecem Tá, vamos dar uma mandada e onde será que ele tá Nanda? Eu lembro de um mapa que a gente jogou parecido com esse, você não lembra? Bem parecido com esse, só que dessa vez nós ficamos pequenininhos Porque o Godzilla tem que ser gigante, né? Olha aqui, ó, 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 dá pra ver daqui E olha só o meu tamanhozinho, muito pequenininho Dá pra ver que eu realmente sou pequeno A gente nem é tão pequeno, porque olha só o tamanho das casas aqui Poderíamos ficar menor ainda Poderíamos ficar menor ainda Tudo, ali, Brick, Brick, prepara sua arma Porque eu já achei o Godzilla Ele tá aqui desse lado Viu? Tá aqui, ele quer ver, segue, segue Vai, 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 vai Cuidado Ih, cara, quero só ver, hein Cuidado Olha a praia Ih, rapaz, vamos pegar eu sozinho Ai, 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 nossa Morreu? Não, morri não, mas Ataca, Brick Ai, ele tá ali Toma Toma, Godzilla Ai Calma Gente, vou ter que nadar, vou ter que nadar, vou ter que nadar Chega aqui do outro lado A gente tenta pegar ele e ir atrás Ok, ele aqui, ele tá te focando Agora já era, seu Godzilla Tá escrito ali, é 200 damage e 45 Ai Quase que ele me acertou Quase, ele olhou pra mim assim Eu vou acertar essa menina Vou acertar ela Toma Toma Olha que brinque Que massa esse lugar Seria legal se desse como a gente navegar Também nesses barcos, nesses navios Imagina, a gente navegar nesses navios Colocar uns canhões assim e atirar no Godzilla E atirar no Godzilla Existem também Fala a verdade, o Godzilla também nada, sabia? Ele sai na água Você não chegou a ver Godzilla vs Não, acho que não é o King É o que tem a borboleta Uma borboleta gigante Aquele lá eu vi, foi muito fera Vai ter outro filme também Ah é, o do King Kong esse ano ainda 2020, fala a verdade Eu tô atacando o Godzilla Aqui atrás dele, ele nem tinha um pra mim Toma aí, eu vou fazer cosquinha em você Matamos Matamos o Godzilla GG, galera GG Deixa um likezão aí, galera Matamos o Godzilla Será que a gente consegue matar mais uma vez, Brick? Bora lá tentar, né? Não custa nada 10, 51, 57, 72, 59 OID do mapa Pode entrar aí Porque eu só quero ver o que esse Godzilla Fez aqui nessa cidade Primeiro... Ai, eu já achei ele aqui, hein? Já achei Godzilla tá pra cá Vamos explorar um pouquinho essa cidade Só pra a galera ver o mapa? Vamos Hum... Aqui Pegando essa ideia, gente Dá pra vocês criarem mapas também Bem interessantes Pequenininhos Olha só Eu vou fazer perfeito, né Brick? Sim, muito maneiro Ele fez isso aqui com miniatura Não, olha aqui A gente pode ficar no mesmo bloco Nós dois Eu acho que ocupa tipo Um quarto de bloco Quando a gente fica pequenininho Da hora Da hora Da hora Demais Bora lá Brick Bora lá Bora, bora, bora Aqui não dá pra passar E, Onanda, aqui eles fizeram a miniatura De miniatura, né? Deve ser assim Sim, eles fizeram Ah, não sei Não, fizeram Não, fizeram a miniatura menorzinha Dá pra fazer Não preencher um bloco inteiro Apesar De que Isso aqui é um bloco, ó É um bloco inteiro É Sim Ali Tá O Godzilla tá ali no mesmo lugar E ele tá ali, ó Eu vou aproveitar e nadar Eu vou no barco Ah Tom Olha só Chegando aqui no barco Não dá Não dá pra subir Não dá Eu queria muito ir lá Eu queria navegar Usar o meu canhão E acabar com esse Godzilla Aqui Ai, ai, ai Deixa eu tentar, deixa eu tentar Vai, vai, vai Você consegue, você consegue Tacando esse Godzilla Consegue Não, não dá Não dá Eu tento Deixa eu te dar aqui, ó Mãozinha, mãozinha Eita, o Godzilla tá se atacando Mãozinha, mãozinha, mãozinha Vai, vai Dá pra bater um no outro? Dá pra bater? Tenta, tenta Não, não dá Não dá, não dá Infelizmente Eu voava ali Que pena, galera Mas bora lá Vamos pro pico dessa Tem como a gente ficar no pico Tem um prédio aqui Que dá pra gente subir até Não sei qual Procura aí, qual que é o prédio? Wait a minute, please I am Procurando Você é o Godzilla Não sou nada, filho Acho que não é Among Us não, tá? Among Us Derrotando o Bricky Ó, tô tentando subir Num prédio Bem alto Bem alto, bem alto Só que eu não consegui chegar no pico do prédio Ai, ali, ó Ai, ai Não, eu caí Não acredito Eu caí Não, 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 não Pera, vamos de novo Vamos de novo Você consegue Ó, você conseguiu Não Brinca Você conseguiu e caiu Ah, consegui, consegui, consegui Opa Ai Cadê, cadê Cadê, cadê Ali, ali, ali Ali ele Vamos acertar ele aqui no pico da montanha Do prédio, na verdade Pico da montanha Não dá pra ir na parte mais alta Por que que ele fica parado lá Preso? Oxi Godzilla Às vezes a gente tem que libertar ele, Nanda Vamos libertá-lo do mal que habita nele Nossa, faz barulho, faz um barulho louco Parece que é ferro, sabe, quando bate nele Ele não consegue me acertar Ai, ele conseguiu Nossa, tô morrendo Eu esqueci que eu não coloquei a armadura Vou comer aqui Restaurei meu HP Perfeito, Brick Bora, 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 bora Ih, rapá Eita, nós Vem cá, seu Godzilla Vem cá, você vai ver Não, eu achei um cantinho O cantinho da vitória Vem cá Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, ó, nesse verdinho aqui Fica aqui Você tá em cima? Eita Eu acertou Deu muito certo, não Deu muito certo Eu também pensei, teve uma hora lá Que ele não tava me matando, sabe Eu, opa, agora sim Estou vendo o Homem de Ferro ser mostro pelo Godzilla O que que vai acontecer? Quando o Godzilla acabar com o Homem de Ferro Matamos Não aconteceu nada Porque o Homem de Ferro Matou E 21 vai sair, galera 2021 Homem de Ferro versus Godzilla É, não é King Kong versus Godzilla, galera Não, é Homem de Ferro Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem usufruir esse mapa É só acessar esse ID E não se esqueçam de apoiar sempre o canal Deixando o like Compartilhando o vídeo Com seus amigos E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva E até a próxima E até a próxima Um abraço E fui Valeu, galera Fui 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 Fui